Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos falar sobre 5 erros que você deve evitar quando escrever os seus métodos. Vamos juntos? Na formulação dos métodos, já existem erros muito conhecidos por pareceristas de artigos científicos e editores. Tenho certeza que a sua banca de TCC, dissertação ou tese não vai querer encontrar estes erros no seu trabalho. Então, vamos aos principais erros. Erro número 1. Não respeitar a cronologia das coisas. Existe uma ordem natural com que cientistas realizam os seus procedimentos. Por exemplo, primeiro você identificou uma base de dados, estruturou os seus dados, organizou os dados e só depois rodou um determinado modelo que te leva a determinadas análises. Perceba que a sua metodologia vai ficar estranha se você apresentar isso fora de uma lógica cronológica. Erro número 2. Adicionar conteúdo irrelevante na sua metodologia. Este é um erro muito comum em todos os tópicos do trabalho. Você não vai querer adicionar conteúdo irrelevante em lugar nenhum. Na metodologia, você deve ir direto ao ponto. Não detalhe exageradamente conteúdo que é apenas pano de fundo ou background. Um tipo de informação irrelevante, muito comum, que na minha experiência como editor da revista Espinhaço e também como parecerista, e que eu percebo que isso é bastante frequente, é adicionar conteúdo relativo à experiência pessoal dos autores. Ou mesmo curiosidades que aconteceram ao longo da pesquisa. Informações que não têm a menor relevância científica. Tome muito cuidado com isso, jovem. Pois este é um erro muito grosseiro e, infelizmente, comum. Portanto, não personalize a descrição dos seus métodos e nem de nenhuma outra parte da sua pesquisa. Tem conteúdos que só são de interesse da sua família e dos seus amigos. Erro número 3. Explicação desnecessária de procedimentos muito básicos e amplamente conhecidos. Você não está escrevendo um guia prático para que as pessoas entendam determinada metodologia. Se é algo muito conhecido e já presente em outros livros, não tem necessidade de você descrever com muitos detalhes. Neste caso, o foco deve ser em como você aplicou o método, não nos mecanismos básicos de funcionamento deste método. Apenas realize uma descrição mais detalhada do método que você escolheu se este método é pouco usual na literatura ou se você trouxe alguma novidade metodológica. Já falei sobre isso num vídeo anterior. Erro número 4. Ocultação de problemas ou de limitações do seu método. É muito comum encontrar problemas na coleta de dados ou na formulação de um determinado método. Portanto, não esconda esses problemas da sua audiência. Se um autor resolver trabalhar com a mesma base de dados ou replicar o método da mesma forma que você fez, ele vai descobrir isso. Ao invés de ocultar informações relevantes da sua metodologia, indique como você superou estes problemas. Isto, inclusive, pode ser uma parte muito interessante do seu método. Outros autores, depois que o seu artigo for publicado, podem buscar soluções mais interessantes para aqueles problemas que você apontou. E isso, jovem, é ciência. Erro número 5. Ignorar a literatura existente. Mesmo que você cite muitos trabalhos na introdução e na discussão, isso não significa que você pode ocultar trabalhos relevantes que te ajudarão na explicação do seu método. Cite corretamente a literatura. Se não foi você que inventou um determinado procedimento, refere-se corretamente. Mesmo que você tenha criado algo inovador, você deve citar as bibliografias que te ajudaram a chegar no ponto que você chegou. Pense nisso. Bom, espero muito que você não cometa nenhum desses cinco erros. Assim, a sua metodologia estará bem amarrada e você estará apresentando os seus métodos de forma mais eficiente. Já cometeu algum erro que eu esqueci de falar nesse vídeo? Coloque nos comentários. Será muito interessante. Até mais, pessoal!